Começa agora o seu programa de variedades na TV Bandeirantes. No programa de hoje você vai assistir a dois blocos, o Rio Shopping Car e o Rio Shopping Móveis. Confira! Semana de feirão Volkswagen com os melhores preços, as melhores condições, o melhor atendimento. Real Veículos. Quem pesquisa, compra aqui. Gol com bônus de até R$ 6.000,00, mais taxa zero em até 36 meses. Voyage com bônus de R$ 3.410,00, mais taxa zero em até 36 meses. Up, bônus mais taxa zero. Fox 1.0, bônus de até R$ 3.400,00, mais taxa zero. Seminovos de qualidade Real Plus, condições ainda melhores e vantagens especiais. Gol Comfortline 2015 1.0 completo, novíssimo com ar direção conjunto elétrico e muito mais. Bravo 2012 2013 é o Jet Chuff Buster 1.4, 152 cavalos, o mais bonito do Rio, carro completo, teto solar e muito mais. Golf TSI 2014 Highline Alemão, top de linha, carro completo, conjunto elétrico com rebatimento do retrovisor e muito mais. Up 2015 com baixíssima quilometragem vem com ar em ótimo estado, apenas 8.000 km rodados. Saveiro Cross cabine dupla em perfeito estado, a única picape com 5 lugares, apenas 17.900 km rodados. Toyota Corolla GLI mecânico raridade na Real Veículos. Bancos em couro, ar, direção em rodas e liga leve. Seminovos com IPVA 2015 pago e transferência grátis. Acesse nosso site e confira todo o nosso estoque. Realveículos.com.br. Realveículos. Quem pesquisa, compra aqui. Pensou Ford, pensou o DIV. Avenida Brasil 15.000. O melhor da Ford para você. Toda a linha Ford em até 40 meses sem juros. Novo EcoSport SE 1.6 Flex Automático 2016, 71,900 à vista ou entrada mais saldo em 40 meses de 607 sem juros. Por aqui tem o novo Ford K1.0 SE 2015 por 37,990 à vista ou entrada mais saldo em 40 meses de 405 sem juros. New Fiesta Hatch 1.5 Flex 2016, 47,990 à vista ou entrada mais saldo em 40 meses de 286 sem juros. Lançamento. Novo Focus Fastback 2016 a partir de 77,900 à vista ou entrada mais saldo em 40 meses de 274 sem juros. Focus Hatch SL Plus 1.6 Flex 2015, oferta especial com taxa 0%. Emplacamento IPVA grátis. Pensou Ford, pensou o DIV. Avenida Brasil 15.000, altura de parada de Lucas. O melhor da Ford pra você. Quer comprar um carro? Quer vender? Quer trocar? www.digitecarro.com.br Aqui no Digite Carro, você compra seu carro novo, vende seu carro ou simplesmente troca. O que está esperando? Digite agora. www.digitecarro.com.br O melhor classificado de automóveis do Rio. Digite Carro, onde vender, comprar e trocar é rapidinho. Seu veículo puxa a direção, gasta pneu irregular, não dá alinhamento? Nós temos a solução Monobloco Reparadora Jacarepaguá. Há mais de 10 anos no mercado do Rio de Janeiro, atuando fortemente na área de reparação automotiva completa. Especializada em desempenho de chassi de picape, desempenho de eixo traseiro, Cambagem e caster de veículos nacionais e importados. Soldas especiais. Atendemos as principais concessionárias do Rio de Janeiro. Venha para a verdadeira Monobloco. Esta crise atual do nosso país está te preocupando, não é? O custo do seu plano de saúde está tirando o seu sono? Nós temos a solução para o seu problema. Somos uma consultoria especializada em planos de saúde, com mais de 20 anos de experiência no Rio de Janeiro. Para oferecer o melhor custo-benefício para você, sua família e sua empresa. Trabalhamos com as melhores e maiores operadoras e seguradoras de todo o Brasil. Tão importante quanto a sua saúde, é estar no melhor plano de saúde. E isto é o que fazemos. Multiquality. A sua consultoria de benefícios. Acesse o nosso site ou então pode ligar ou mande um WhatsApp para esse número que está aparecendo aqui embaixo. Multiquality. A nossa consultoria de benefícios pensando na sua saúde. Estamos agora na DIG. Vem aproveitar as ofertas da DIG. Você confere na tela o Onyx. Esse carro vem com ar-condicionado, direção, vidros, travas, airbag e ABS. Temos por aqui o Onyx exclusivo, com rodas de alumínio, faróis de neblina, vidros, travas, airbag, ABS. Ele também tem MyLink, controle no volante. Venha e aproveite. Preço especial, confira. O Tracker 2015 chegando para você. Com teto solar, carro completo, oferta e taxa especial. O Spin chegando na tela Active 2016 é um lançamento. Esse carro é completo. Tem preço e condições imperdíveis. E também pronta entrega. Esperamos por você na DIG. O Montana com oferta especial. Essas e outras ofertas você só encontra na DIG. Fiorenza, sua concessionária Volkswagen, Avenida Brasil 15.000, altura de Parada de Lucas, pertinho da entrada da Presidente Dutra, Rio São Paulo. Ofertas imbatíveis é só aqui na Fiorenza. Saveiro Cross, cabine dupla, novo motor com 120 cavalos, controle de tração, carro completo. Tem Gol 1.0, linha 2015, completão para você. Novo Fox 2015 completo. Ele vem com ar, trava e vidros elétricos. Fiorenza, Volkswagen. Só aqui na Fiorenza, Avenida Brasil 15.000, você encontra essas ofertas. Up 2015. Olha esse veículo chegando na tela. Aproveite também o Amarok, carro completo. Atenção, ele vem com ar, trava, vidros elétricos, tração 4x4, veículo a diesel, bancos em couro, automático, com oferta imbatível. Só aqui você encontra os melhores veículos da linha Volkswagen. Vem pra cá aproveitar essas e outras ofertas. Fiorenza, sua concessionária Volkswagen, Avenida Brasil 15.000, altura de Parada de Lucas, pertinho da entrada da Presidente Dutra. Dutra Rio, São Paulo. Fiorenza, Volkswagen. Quer comprar um carro? Quer vender? Quer trocar? www.digitecarro.com.br Aqui no Digite Carro, você compra seu carro novo, vende seu carro ou simplesmente troca. O que está esperando? Digite agora. www.digitecarro.com.br O melhor classificado de automóveis do Rio. Digite Carro, onde vender, comprar e trocar é rapidinho. Chegou o Papa Preço, seu guia de ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decorações, moda, estética e muito mais. Aqui no Papa Preço, você encontra as melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto. Acesse agora www.papapreço.com.br Agora você não pode perder o mês de ofertas da Felicitar. Sua casa mais feliz. Nós temos estofados e móveis, tudo em promoção. Que retrátil e reclinável conforto que você merece. Aquela cor bacana, você pode escolher. Aqui você encontra esse sofá com módulos de 1 metro. É isso aí. Fibra siliconizado no encosto também no assento, o que traz muito mais conforto. Ele também possui molas espirais e pocket. Uma tecnologia insuperável para o seu conforto e também para a sua família. Ou não é? Ele tem abertura de até 1 metro e 80 de comprimento. Atenção, hein? Venha já aproveitar essa super oferta que você pode parcelar em até 10 vezes no seu cartão de crédito ou à vista com um super desconto especial. E sem falar também que a entrega é imediata. Aqui lembrando que tem vários modelos e tamanhos e cores para você também. Esse aí que está chegando para você é um super modelo também, retrátil e reclinável. Tem módulos de até 1 metro. Fibra siliconizado no encosto também no assento. Também possui molas espirais e pocket com abertura de até 1 metro e 80 de comprimento. É, venha já e aproveite porque a entrega é imediata. Você pode parcelar no seu cartão de crédito em 10 vezes. E no pagamento à vista tem um super desconto. Esse aí tem três módulos de 90 medindo 3 metros e 30. Ele é retrátil, reclinável, com várias posições de encosto e a abertura de 1 metro e 80. Também à sua espera com entrega imediata. E você ainda pode pagar parcelado em 10 vezes no seu cartão de crédito. Ou à vista com aquele desconto super especial. Mês de promoções. Felicitar design. Não saia daí. Vou mostrar agora pra vocês esse lindo ambiente com esse sofá medindo 3 metros e 50. Esse vermelhão bonito. Tem várias cores aqui te aguardando. Com fibra siliconizada. E também retrátil, reclinável, conforto, bacana. E você também pode comprar estas lindas poltronas decorativas. Pra ficar ainda mais lindo o seu ambiente na sua sala. É ou não é? Felicitar design. Sua casa mais feliz. Agora estamos na loja da Nil, o Grupo MMGM, aqui na Redecorda, Rio Petrópolis. Lembrando também que temos em Pilares, no Arena Parque, em Sulacap. Se quiser saber os endereços, os telefones, www.grupommgm.com.br. Lembrando a vocês que a promoção da casa completa continua. Você que quer pro final do ano, quarto casal, quarto solteiro, cozinha, home, banheiro. 10 e 900 à vista, entregando em 24 horas. Então você que deixou pra última hora, não vai conseguir mais encomendar, não vai te chegar. A casa completa a gente ainda tem. Não temos tantas unidades, mas a gente ainda consegue atender clientes que chegar primeiro na loja. Lembrando a vocês, 10 anos de garantia. Imóveis da Nil, só o Grupo MMGM dá. Nenhuma outra loja do Brasil dá essa garantia. A fábrica dá 5, o lojista dá mais 5. Então são 10 anos de garantia. Lembrando a vocês, o Grupo MMGM ficou entre os 10 lojas que mais venderam no Brasil até o mês de outubro de 2015. Levantamento feito pela fábrica. Então temos preço diferenciado de qualquer outra loja da Nil no Rio de Janeiro. Você consegue, traga o seu orçamento, está pesquisando Nil ou está pesquisando qualquer outra marca. Traga aqui pra loja da Rirecor, Arena Park, Solacap, consultores especializados pra lhe atender. E você não vai se arrepender. Preço bom, começando a pagar em fevereiro, vai levar brinde só aqui no Grupo MMGM. Vem pra cá. Favorita. Credibilidade e garantia de fábrica. A maior indústria da América Latina. Única com capital aberto na Bolsa de Valores S.A. Grupo Decorando. Com 12 anos de atuação no segmento de decorações. Cozinha. Designer diferenciado com portas em laca ouro. Tem o poder de iluminar o ambiente com sofisticação e modernidade num só ambiente. Home Theater Clean na sua sala. Utilize o sistema Maxi Diferencial do ambiente favorita. Home Office. Elegância do seu escritório na favorita Recreio e Rio Decor. Ateliê. Criação e inspiração no showroom. Com espaço destinado para arquitetos e para você. Brinquedoteca. Alegria. Brincadeira. Com estilo e ousadia para os pequenos. Quarto casal. Padrão Vicenza. Portas Argentato Bronze. E cabeceira estofada. Com sofisticação, aconchego e elegância ao ambiente. Os planejados da favorita são personalizados conforme as dimensões do seu espaço e de acordo com seu perfil. Solução de projetos é com a favorita Recreio e Rio Decor. Felicitar Design. Uma empresa moderna pronta para atender a sua clientela. Priorizando o bom gosto, ótimo atendimento, qualidade, conforto e atendimento personalizado que você merece. Venha conhecer os modernos e práticos ambientes de estar e jantar. Bem como os dormitórios em madeiras maciça com acabamento super moderno. Felicitar Design. Preço, prazo e entrega imediata. Valorize seu tempo e seu dinheiro. Venha direto a Felicitar Design. Aproveite a grande promoção de estofados com preços reduzidíssimos. Venha logo aqui pro polo moveleiro na Felicitar Design conferir porque aqui você encontra tudo o que você precisa em imóveis para sua casa com bom gosto, qualidade e ótimas condições de pagamento. Felicitar Design. Sua casa mais feliz. Papapreço.com.br Papapreço.com.br É só nesse endereço que você vai encontrar As melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto Preço baixo a gente, papapreço baixo a gente, papapreço baixo a gente, papapreço baixo a gente, papapreço baixo a gente, papapreço.com.br 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 Lamearte, empresa tradicional especializada no mercado de decoração, pisos e revestimentos Há 42 anos no mercado de pisos, persianas, cortinas, papel de parede importado, forros, divisórias, carpetes, gesso acartonado e persianas Com produtos de qualidade com profissionais qualificados, tornando seu serviço rápido e eficiente Sempre com honestidade, valorizando seu dinheiro e prezando a qualidade que você merece A Lamearte tem sede própria e atestado de capacidade técnica, o que é muito importante Aqui na Lamearte você encontra todos os pisos nacionais importados Laminado, vinílico, madeira estruturada, pisos em mantas e em placas com diversos tipos de rodapés Materiais em pronta entrega e colocação imediata Porque na Lamearte você não fica esperando Colocadores devidamente uniformizados, treinados, obtendo um trabalho impecável Se você ainda está em dúvidas sobre sua troca de piso em função de quebra-quebra, do cimento, do pedreiro, da demora ou da sujeira A Lamearte chegou! Fazemos seu ambiente no mesmo dia, sem quebra-quebra e sem sujeira E você, tem carpete? Está pensando em trocar? Nossos pisos são antibacterianos Não perca mais tempo Aceitamos cheque, constrocard, cartões de débito e crédito em até 10 vezes A vista sendo 50% de sinal e 50% no final da obra Não perca mais tempo Ligue 25760046 ou 0800 2829402 Estamos de plantão também no seguinte telefone 78272708 Lamearte Nosso compromisso é atendê-los Os preços dos móveis aqui na Vantajosa estão simplesmente imperdíveis Liquidação de mostruário, desconto de até 50% Venha conferir aqui nessa loja no Polo Moveleiro da Estrada Rio Petrópolis 40 anos de tradição no mercado moveleiro do Rio de Janeiro E aqui na Vantajosa você tem preço, qualidade, rapidez na entrega, acabamento E olha, móveis para o seu quarto, sala de estar, sala de jantar e adornos Ou seja, você terá a sua casa completa, decorada com móveis de fino acabamento Fornecedores ótimos e com certeza você não vai se arrepender de comprar seu móvel aqui Porque gente, 3500 metros de showroom com muita variedade e opções para você escolher Liquidação de mostruário, desconto de até 50% Vem conferir Lembre-se, na hora de você comprar o seu sofá, a sua mesa para completar os seus móveis aí da sua sala Lembre-se de A Vantajosa Aqui na Felicita você encontra esse home lindo, lindo, lindo Com 2,80 metros de comprimento Também tem lâmina de embuia, iluminação de LED E ele é preparado para TV de até 60 polegadas Lembrando, entrega imediata, você pode parcelar no seu cartão de crédito por aqui em 10 vezes Essa é a Felicita Sua casa mais feliz tem muito mais para você Então você confere aí os melhores homes que só a Felicita tem para você Deixando sua casa mais feliz Vem para cá e aproveite Olha, sábado e domingo, pessoal de plantão Sábado de 9 às 18 Domingo até às 3 horas da tarde Isso é para você levar mais um home para casa Vamos mostrar isso aí, olha Esse home, ele tem 2,20 metros Vai ficar muito lindo com duas portas de correr Tem também prateleiras de vidro Preços e condições especiais Que só a Felicita Design traz para você Vou lembrar, entrega aqui em imediata Você pode parcelar no seu cartão de crédito em 10 vezes Está esperando o que? Lembrando, sábado e domingo, pessoal de plantão Domingo até às 3 da tarde E até às 18 horas A partir das 9 da manhã Aos sábados Vamos mostrar mais um para você que está assistindo a nossa programação A Felicita Design é a sua casa mais feliz Esse tem 3,5 metros Olha só, para decorar sua casa Esse home lindão 3,5 metros só de tamanho E você ainda encontra nele várias gavetas e prateleiras em diversos acabamentos A entrega aqui é imediata, pessoal Plantão, sábado e domingo Domingo até às 3 da tarde Sábado de 9 às 18 Felicita Design, sua casa mais feliz O forte da Fribolar é madeira Mas aqui na Fribolar você também encontra tudo para sua reforma, obra ou construção Como peças para acabamento Ferragens, louças, tintas E é importante lembrar que para uma madeira com qualidade Uma madeira nobre Ou todo tipo de madeira que você vai precisar para fazer reformas Obras ou construções Você tem que vir aqui na Fibrolar O maior estoque de madeiras do Rio de Janeiro Portas, portais, janelas, MDF, compensados Tudo tipo que você precisar E com pronta entrega O galpão aqui na Fibrolar encontra-se lotado Você pode escolher o tipo de madeira que quiser Com confiança e garantia Na Fibrolar, é claro E a Fibrolar divide em 6 vezes no seu cartão de crédito Então não perca tempo por aí E não tenha mais dor de cabeça na hora de fazer a sua obra ou construção Pensou em madeiras? Pensou Fibrolar! Agora estamos aqui na loja da My Home Na Rio Decor da Rio Petrópolis Primeira loja My Home, Grupo K1 no Rio de Janeiro Foi essa aqui da Rio Decor da Rio Petrópolis Por isso temos o melhor preço em My Home Pensou em comprar My Home Estava fazendo orçamento em algumas outras My Home Traz para cá Que aqui é o melhor preço em My Home do Rio de Janeiro Lembrando que o My Home do Grupo K1 Também é uma variedade grande de cores Projetos mais compactos Também fazemos projetos corporativos Também é uma variedade boa de modulações Que vai atender o seu projeto Então traga sua planta Não deixe nos consultar Acha muito caro? Não, traz para cá A gente tem desde a casa completa Que sai R$ 8,900 Quarto casal, quarto solteiro Um home, uma cozinha, um banheiro Que já são projetos pré-definidos Mas fazemos qualquer projeto Então traz para cá Que você não vai se arrepender Faz parte também do Grupo MMGM Também tem 10 anos de garantia Então traga o seu orçamento Liga para cá Manda sua planta Que você vai se surpreender Com o custo-benefício E com a qualidade do produto Vem para cá Rio Decor da Rio Petrópolis My Home Rio Decor da Rio Petrópolis Não esquece Lamearte Empresa tradicional Especializada no mercado De decoração Pisos e revestimentos Há 42 anos No mercado de pisos Persianas Cortinas Papel de parede importado Forros Divisórias Carpetes Gesso acartonado E persianas Com produtos de qualidade Com profissionais qualificados Tornando seu serviço rápido E eficiente Sempre com honestidade Valorizando seu dinheiro E prezando a qualidade Que você merece A Lamearte A Lamearte tem sede própria E atestado de capacidade técnica O que é muito importante Aqui na Lamearte Você encontra todos os pisos Nacionais importados Laminado Vinílico Madeira estruturada Pisos em mantas E em placas Com diversos tipos De rodapés Materiais em pronta entrega E colocação imediata Porque na Lamearte Você não fica esperando Colocadores devidamente Uniformizados Treinados Obtendo um trabalho impecável Se você ainda está Em dúvidas Sobre sua troca de piso Em função de quebra-quebra Do cimento Do pedreiro Da demora Ou da sujeira A Lamearte chegou Fazemos seu ambiente No mesmo dia Sem quebra-quebra E sem sujeira E você Tem carpete? Está pensando em Trocar Nossos pisos São antibacterianos Não perca mais tempo Aceitamos Cheque Construcard Cartões de débito E crédito Em até 10 vezes A vista sendo 50% de sinal E 50% No final da obra Não perca mais tempo Ligue 25760046 Ou 0800 2829402 Estamos de plantão Também no seguinte telefone 7827 2708 Lamearte Nosso compromisso É atendê-los Esta crise atual Do nosso país Está te preocupando Não é? O custo do seu plano De saúde Está tirando Do seu sono? Nós temos a solução Para o seu problema Somos uma consultoria Especializada Em planos de saúde Com mais de 20 anos De experiência No Rio de Janeiro Para oferecer O melhor custo-benefício Para você Sua família E sua empresa Trabalhamos com as melhores E maiores operadoras E seguradoras De todo o Brasil Tão importante Quanto a sua saúde É estar no melhor plano de saúde E isto é o que fazemos Multiquality A sua consultoria de benefícios Acesse o nosso site Ou então Pode ligar Ou mande um WhatsApp Para esse número Que está aparecendo aqui embaixo Multiquality A nossa consultoria de benefícios Pensando na sua saúde Chegou o Papa Preço Seu guia de ofertas E classificados Na web Restaurantes Bares Móveis Automóveis Turismo Academias Decorações Moda Estética E muito mais Aqui no Papa Preço Você encontra as melhores Empresas com ofertas De até 90% De desconto Acesse agora www.papapreço.com.br Favorita Credibilidade Garantia de fábrica A maior indústria Da América Latina Única com capital aberto Na Bolsa de Valores SA Grupo Decorando Com 12 anos de atuação No segmento de decorações Cozinha Designer diferenciado Com portas em laca ouro Tem o poder de iluminar O ambiente Com sofisticação E modernidade Num só ambiente Home Theater Clean na sua sala Utilize o sistema Maxi diferencial Do ambiente favorita Home Office Elegância do seu escritório Na favorita Recreio E Rio Decor Ateliê Criação e inspiração No showroom Com espaço destinado Para arquitetos E para você Brinquedoteca Alegria Brincadeira Com estilo e ousadia Para os pequenos Quarto casal Padrão Vicenza Portas Argentato Bronze E cabeceira estofada Com sofisticação Aconchego E elegância Ao ambiente Os planejados Na favorita São personalizados Conforme as dimensões Do seu espaço E de acordo Com seu perfil Solução de projetos É com a favorita Recreio E Rio Decor Bom dia pessoal Do Papa Preço Mais uma vez Aqui na loja da Bartsen Rio Decor Da Rei Petrópolis Lembrando que temos aqui Na Rei Petrópolis Em Sulacap Os telefones estão aí na tela Não deixe nos consultar Lembrando Projetos exclusivos São na Bartsen Se você tem um projeto Que algum arquiteto Seu fez Com medidas diferenciadas De profundidade De altura Aqui na Bartsen É possível Lembrando para vocês Que a Bartsen Faz parte do grupo MMGM Dando 10 anos De garantia Então qualquer projeto Que você venha comprar aqui 10 anos de garantia Lembrando também Que fazemos corporativo Fazemos consultores Escritórios Todo tipo de projeto A Bartsen consegue fazer Peças personalizadas Coisas Qualquer projeto Na Bartsen É possível Várias opções de cores E com custo-benefício Melhor custo-benefício Do mercado 10 anos de garantia Produto exclusivo Só aqui na Bartsen Na Rio Decor No grupo MMGM Lembrando para vocês Que comprando agora Vamos fazer a promoção Do Natal logo Comprou agora Começa a pagar só em fevereiro Vem para cá Os preços dos móveis Aqui na Vantajosa Estão simplesmente imperdíveis Liquidação de mostruário Desconto De até 50% Venha conferir Aqui nessa loja No Polo Moveleiro Da Estrada Rio Petrópolis 40 anos De tradição No mercado moveleiro Do Rio de Janeiro E aqui na Vantajosa Você tem preço Qualidade Rapidez Na entrega Acabamento E olha Móveis para o seu quarto Sala de estar Sala de jantar E adornos Ou seja Você terá A sua casa Completa Decorada com móveis De fino acabamento Fornecedores ótimos E com certeza Você não vai se arrepender De comprar seu móvel Aqui Porque gente 3.500 metros De showroom Com muita variedade De opções Para você escolher Liquidação de mostruário Desconto de até 50% Venha conferir Lembre-se Na hora de você Comprar o seu sofá A sua mesa Para completar os seus móveis Aí da sua sala Lembre-se De A Vantajosa E agora aqui na Felicita Design Você confere Um show Em mesa de jantar E também buffet Essa aí é redonda Com vidro de 12 milímetros Com aquele acabamento Zinho bisotado Ao seu redor Com 6 cadeiras estofadas Assento Encosto Em tecido Também esse buffet Que você confere na tela Tem 1,80m Com 2 portas E 3 gavetas Tudo isso Com uma promoção Super especial Em 10x no cartão E a entrega é imediata A gente traz para você Também essa outra Sala de estar E ela tem mesa quadrada De 1,40x1,40 Com vidro preto Além de 6 cadeiras Em madeira maciça Ela acompanha também Esse buffet Com 4 portas 4 portas Todo de vidro De 12 milímetros Bisotado Com condições Especiais de pagamento Você também pode Acrescentar Esse lindo espelho Todo bisotado Com excelente preço E condição Venha já Para felicitar design E essa linda mesa Com tampo 1,80m Por 1 metro Tem 12 milímetros Bisotado Em formato barril Com 6 cadeiras Estofadas Assento Incosto Em suede Animale Com base De jantar Ovalada E esse maravilhoso Buffet Com 1,80m Com tampo De vidro Bisotado Você não pode Perder essa promoção E essa outra Sala Com tampo Retangular Ela tem 1,80m E o vidro Com 12 milímetros Bisotado Vem com 6 cadeiras E buffet Com preços E condições especiais Venha já Para felicitar Sua casa Mais feliz Lembrando Sábado Até as 18 horas Abrindo às 9 Domingo Até as 3 da tarde Zapte Transporte Uma das mais bem Reconhecidas Transportadoras Nacionais E é exatamente Esse diferencial Que temos a oferecer Com um novo conceito Em mudanças residenciais Comerciais E industriais É uma equipe Qualificada E comprometida Com uma frota Estruturada Embalagens especiais E um prédio Com mais de mil metros quadrados Desmontagem E montagem Dos móveis Embalagem Transporte E com um know-how Inigualável Garantindo total Qualidade E segurança O serviço De guarda móveis É muito utilizado Por pessoas Ou empresas Que precisam De um local Para armazenagem Por motivo De mudanças Reformas Viagens Prolongadas Ou simplesmente Porque não possuem Espaço suficiente Para seus pertences Com profissionais capacitados A Zaptim Garante a inviolabilidade E tranquilidade Conservando seus bens Em local seguro Por qualquer espaço De tempo Zaptim Transporte Um novo conceito Em mudança Tranquilidade Chegou o Papa Preço Seu guia de ofertas E classificados Na web Restaurantes Bares Móveis Automóveis Turismo Academias Decorações Moda Estética E muito mais Aqui no Papa Preço Você encontra as melhores Empresas com ofertas De até 90% De desconto Acesse agora www.papapreço.com.br Venha fazer sua festa No melhor sítio De eventos Do Rio de Janeiro Ou chalés De Vargem Grande São 12 mil metros quadrados Cercado de muito verde Com uma estrutura Fantástica Para o sucesso Do seu evento Casamentos Com fraternizações De empresas Eventos corporativos Locação para filmes Festa de 15 anos E muito mais Contemos com uma equipe Experiente e treinada Que pensa e executa Com profissionalismo Dedicação e carinho Em todas as etapas Do evento Para você se preocupar Somente com a diversão Afinal Um evento especial Dura para sempre Venha nos fazer uma visita Ligue agora 3507-5744 Ou acesse www.chalésdevargengrande.com.br Chalés de Vargem Grande O sucesso do seu evento Passa por aqui Por hoje é só No próximo domingo Estaremos às 10 horas da manhã Aqui na Band Quer assistir nossos programas? Entre agora no Youtube E acesse Papa Preço Tchau 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 Tchau